Olá, tudo bem? Aqui está falando Pedro Campos. No vídeo de hoje a gente vai falar da importância de ter um mentor. Uma pessoa que possa te ensinar o passo a passo que você tem que fazer para vender na internet. Se você está com dificuldade de vender na internet, se você não consegue vender na internet, é porque você não sabe de coisas que de repente eu sei que eu posso passar para você. De repente tem certas coisas que você ainda não aprendeu. Ainda não aprendeu. Mesmo que um conteúdo gratuito, tem muito conteúdo gratuito na internet. Muito conteúdo, mas muito conteúdo solto. É conteúdo solto e as pessoas não explicam realmente para você como, esse pulo do gato, como vender realmente. Ela não ensina assim. E você tendo um mentor, esse mentor vai te orientar ao que você tem que fazer. Quais as tarefas que você tem que fazer no dia a dia. Quais as metas que você tem que fazer no dia a dia. Esse mentor vai falar para você. E eu posso ser esse mentor, o seu mentor. Falar com você cara a cara. Assim, a minha mentoria vai ser desse jeito. Falar comigo, diretamente comigo, cara a cara. E eu vou te explicar, tirar suas dúvidas. Uma dúvida que você tiver. Se você não sabe criar um anúncio no Facebook ou no Google, eu vou te ensinar. A gente vai fazer passo a passo, vai fazer algo público. Essa vai ser a minha mentoria. Isso aí, eu me lembro quando eu estudava. Quando eu tinha dúvida, o professor passava lá, os deveres, passava lá, o ensino. Aí eu tinha dúvida, mas eu tinha vergonha de perguntar para o professor. Uma sala de aula lotada de alunos. Então, eu tinha dificuldade. Eu tinha vergonha de falar, de perguntar para o professor. Para ele explicar de novo, porque eu não tinha entendido. Mas, quando eu vi que tinha uma pessoa, só uma pessoa, só. Tete a tete, cara a cara, me ensinando. Ficava muito mais fácil perguntar para ele. Do que uma sala cheia de pessoas. Então, isso é a importância do mentor. Que você vai tirar as dúvidas, cara a cara. Cara, a cara que a gente vai sentar e eu vou te ensinar tudo o que eu sei. Tudo o que eu sei. Eu não vou esconder nada. Tudo o que eu sei, esses 13 anos, mais de 13 anos de marketing digital. Todas as técnicas, eu vou ensinar para você nessa mentoria. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para você falar diretamente comigo. Vai falar diretamente no meu WhatsApp. Vai falar diretamente comigo. E a gente vai marcar, você vai adquirir o treinamento. Como vê dentro do email marketing e o WhatsApp. Que são mais de 20 aulas gravadas. Já estão gravadas, aulas gravadas. Que você vai saber tudo sobre marketing digital. Email marketing. Estratégia de email marketing. E outras coisas também que eu falava. Tem muitos bônus lá também. E você vai ter a minha mentoria. A gente vai marcar um dia. A melhor hora para você. Se é a noite, se é de dia, se é de manhã, se é a noite. Enfim. O melhor horário para você. A gente vai marcar. E você vai conversar comigo cara a cara. E aí eu vou te passar. Você tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Tá bom? Então, era isso que eu queria deixar para você. Se você gostou do vídeo. Clique em curtir. Que a minha ajuda muito. Clique em curtir. Compartilhe o vídeo também. Tá? E se inscreva no canal. E comenta aqui também embaixo. Porque tudo isso vai me ajudar. Tá? Para esse vídeo ir para mais pessoas. Ok? Então, é isso que eu queria deixar para você. Um grande abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí